Toy Kids! Pronto! Meu clube está criado! O clubinho da Mônica na minha casa da árvore! Ai Mônica, o que é isso? É meu clubinho de casa de árvore! Quer entrar, Luna? Nem pensar! O que? Eu tenho meu próprio clubinho de casinha de árvore e você não está convidada para entrar! Ah, eu nem queria mesmo! Oi meninas! O que está rolando? Oi pintinho amarelinho! Quer entrar para o meu clubinho? Quero sim Mônica! Mas no meu eu te dou milho à vontade! Ah, eu amo o milho! Eba! Então vou fazer parte do seu clube, Luna! Parece que eu estou ganhando da Môniquinha! Ai ai! Oi Mônica! Que casinha legal! Sim Chaves! É meu clubinho! Quer entrar no meu clube? Isso! Mas Chavinho! Se você entrar no meu clube você pode comer sanduíche de presunto! Sanduíche de presunto? Sanduíche de presunto? Eu... Eu... Aí eu como e já se... Mais um para o meu clube! E aí pessoal! Que casinhas legais! É meu clube George Pig! Quer entrar? É bem legal! E você pode ser o vice-presidente do meu clube! Sério? Então eu quero! Vamos lá! Ai ai! Será que no clube da Mônica tem um dinossauro novinho vermelho para brincar? Espera! Eu disse que ia entrar para o clube da Mônica! Eu quis dizer que eu ia entrar para o clube da Luna! Me dá um dinossauro aqui! Meu clube está ficando cheio e o seu não tem! Quem? Mônica sozinha e solitária! Hahaha! Oi meninas! Magalinha amigona! O que acham de entrar no meu clubinho? Não! Magalinha! Entra no meu! Desculpe Meluna! Mas a Mônica é minha melhor amiga! Então eu vou entrar no clubinho dela! Eba! Sabia que você não ia me decepcionar Magalinha! Que pena! Porque no meu clube tem melancia e sorvete! E tudo! Você pode comer à vontade! Ó o que? Opa! Opa! Hã! Hã! Opa! Desculpe Meluna! É que eu estou com muita fome! Opa! 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 Sempre me bate. Pelo menos a Luna nunca me bateu. Ela está implorando para você entrar no clube dela porque não tem ninguém nesse clube feio dela. Não, não. Mônica, Mônica, Mônica. Não chore, Mônica. Olha, tá bom. Eu vou entrar no seu clube, tá bom? O quê? Sério, Cebolinha? Obrigado, oba. Não acredito. Espere, Cebolinha. Se você entrar no meu clube, te dou esse super sanção gigante. O que acha? Uau, mas que sanção maneiro. É bem melhor que o da Mônica. Mas, 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 eu... Não, não. Eu vou recusar. Prefiro ficar no clube da Mônica porque apesar dela me bater muito, a gente é amigo há tempos. Oh, Cebolinha, obrigada. Ah, fala sério. Quem liga? Seu clube só tem uma pessoa. No meu, tem várias. O meu clube é bem melhor mesmo assim. Eu vou para o seu clube também. Toma de volta o milho, Luna. Sabe, a Mônica já me ajudou muito no TV de casa e ela é minha amiga. Toma, Luna, um sanduíche de presunto. Apesar de eu gostar muitíssimo de sanduíche de presunto, eu gosto mais da minha amiga Mônica. Gosto dela muito. Toma, Luna, seu dinossauro. Sabe, eu já tenho o meu. Vou entrar para o seu clube, Mônica. O quê? Você também, Magali. Ai, sabe de uma coisa, Luna? Todos pensam que o que eu gosto mais no mundo todo é comer. Realmente, eu gosto muito de comer. Mas o que eu gosto mais é da minha amiga Mônica. Comiga, eu fico em segundo lugar. Ah, Magali. Luna, olha. O que foi? Vai me humilhar? Não. Eu quero saber se posso entrar para o seu clube. O quê? Sua casinha é linda? E o meu clube? Eu acho que está muito cheio e não cabe mais ninguém. Então eu posso entrar no seu clubinho lindo. Hum, tá bom. Mas eu sou a líder. Feito. Mas que legal o que a Mônica fez. Ela viu que a Luna estava sozinha e se ofereceu para fazer parte do clube da Luna para ela não ficar sozinha. Que lição que a Mônica deu para todos nós. Ei, do que está brincando, Cebolinha? Não estou brincando de nada. Vou levar essa caixa de lefrizelante porque minha mamãe pediu. E... Ei, espera. Ei, Mônica. Me empresta esse estiliculo. Para eu levar essa caixa de lefrizelante. Ela está muito pesada. Hum, não sei não. Ah, vai. Empresta aí, ô Golducha. E o que me chamou? Toma essa. Ai, ai, ai. Minha cabeça. Mônica, foi você? Desculpa, Luna. Foi sem querer querendo. Ai, ai. Vamos ali comprar um remédio para dor de cabeça. Ai, ai. Espera, Luna. Será que pode ir na sua casa pegar meu Sansão de volta? Não. E se entrar na minha casa, eu vou chamar a polícia. Tchau. Bom, já que não vai me emprestar o triciclo, eu vou embora. Tchau. Calma, Cebolinha. Eu te empresto o meu triciclo. Mas com uma condição. Só se você pegar o meu Sansão na casa da Luna. Tá legal. Então vigia aí para ver se a Luna não aparece aí, tá bom? Pronto. Isso, Cebolinha. Mas, Cebolinha, você esqueceu a caixa de refrigerante lá dentro. Ah, ah, é. Espera aí. Cebolinha, você não esqueceu de nada? Oh, o Sansão. Você não é mais tonto por falta de vitaminas. Ah, ninguém tem paciência comigo. Ah, deixa, deixa. Deixa que eu vou. Agora sim, viu? Cebolinha, você queria meu triciclo emprestado? Sim. Para levar a caixa de Lefli. Eu deixei para você lá dentro. Cebolinha, e para o que você queria meu triciclo emprestado? Hum, é, 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 é pra, pra levar a caixa de Lefli. Deixa que eu vou. Você é muito tonto. Aqui está. Viu só? Obrigado, Mônica. Tá vendo? Assim eu não me canso. De nada. Ops. O meu Sansão. Bom, eu vou lá buscar. Agora sim. Eu voltei. E Mônica, esquece o seu Sansão. E aí, pessoal? Mas que confusão, hein? A Mônica acabou se dando mal nessa historinha. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Oi, pessoal. É hoje que eu serei a nova dona da rua. E vocês querem saber como? Pois bem. Com a ajuda dela. Pode entrar, Mônica. Então, por que me chamou, Luna? Porque você vai me ajudar a ser a nova dona da rua no lugar da Mônica. Ai, ai, ai. E por que eu te ajudaria? O que eu ganharia com isso? Se é a Mônica no seu caminho, você poderia ser a mais forte da rua. Hum, não sei, não. E mais uma coisa. Eu sei que você gosta do Cebolinha. Quê? Como você sabe? E se você me ajudar, posso fazer? Com que o Cebolinha goste de você. Sério? Então está bom. Olha, a Mônica sempre ganha da gente. Por causa do Sansão. Aquele coelho feio. Ele é muito forte. Sim, ela é muito forte com o Sansão. Mas não tem como tomar o Sansão dela. Mas não vamos precisar tomar dela. Então como? Olha, eu comprei os nossos próprios Sansões. Nossa! Quero o Rosa! Tudo bem. Agora são vários Sansões contra um. Nós vamos vencê-la. Mas precisamos de mais gente. Vou pedir a ajuda da minha turma. E vamos derrotar a Mônica com esses Sansões. Mônica, gouduxa, dentuça! Toma essa, Cebolinha! O quê? Olha, Mônica, você não vai acertar o Cebolinha lindinho. Agora é hora de eu ser a dona da rua. Luna, você de novo querendo ser a dona da rua. Nem pensar. Eu sou a dona da rua. Eu que vou ser. Eu vou te vencer com o meu Sansão. Você? E que exército? Esse aqui. Podem vir. Essa não! A turma da Mônica e Cuda. E todos com o Sansão. Agora é o seu fim, Mônica. Essa não! E eu não posso contra todos eles. Ai, ai. Será o fim do meu reinado como dona da rua. Claro que sim. Porque eu vou ser a dona da rua. Espera aí. A Mônica disse que se eu viesse, eu seria o dono da lua. Nada disso. Eu que vou ser a dona da rua para comer toda a comida da rua sozinha. Eu que vou ser. Eu que vou ser a dona da rua. Esperem. O que está acontecendo, seus bobões? O combinado era que eu seria a dona da rua. Eu mudei de ideia, Luna. Para o Cebolinha gostar de mim, só eu vencendo a Mônica e deixando ele ser o dono da rua. Só se passar por mim. Ah, toma essa! Ai, ai, ai. Nossa, o que aconteceu aqui? Você bateu em todos eles, Mônica? Na verdade, eu não bati em ninguém. Continuo sendo a dona da rua sem mover um dedo. Mas como dona da rua, falta eu bater em você. Por que eu? Porque você me chamou de baixinho e gorducha e ainda não te dei a coelhada correspondente. Ah, é mesmo, é verdade. Vem aqui, seu moleque. Ai, o Cebolinha é tão lindinho. Pena que ele é tão chato. Oi, Mônica. Ai, que susto, Magali. Hum, está vendo a foto do Cebolinha? O quê? Não, não, isso aqui não é foto dele, não. Deixe-me ver. Magali! Sabia, Mônica. Por que você não fala logo que gosta dele? Para quê? Para ele me chamar de gorducha, baixinha e dentuça? Nem pensar, Magali. Ah, logo disse a Boba. Tive uma ideia. Vamos te arrumar, passar maquiagem para você ficar bem linda. E ele vai cair aos seus pés. Ah, Magali, não sei não. Olha, estou com meu estojo de maquiagem. Vamos, eu não sei fazer muito bem maquiagem. Mas posso tentar. Está bem, manda ver, Magali. Um tempo depois... E aí, Magali, como eu fiquei? Ah, sabe, Mônica. Ah, deixa eu ver no espelho logo. Ai, o que é isso? Ai, Mônica, eu sinto muito. Sente muito? Eu fiquei maravilhosa. O quê? Sim! E agora o Cebolinha vai se apaixonar por mim. Bom, pelo menos ela gostou. Oi, Cebolinha. Vamos sair qualquer dia desse? Quem sabe um cineminha? Eu não. Estou ocupado com planos perfeitos. Eu sinto muito, Luna. Oi, Cebolinha. Ah, o que é isso? Sou eu, a Mônica. Estou bem diferente hoje, não é? Sim, mas por que... Mas por que isso? É noite de dia das bluxas, é? Não, seu bobo. Só quis me arrumar um pouco mais hoje. Se alumar? Mas pra quê? Não está vendo, Cebolinha, seu inocente? A Mônica tentou se arrumar pra você achar ela bonita. O quê? Luna, calada. E ela ficou mais feia do que nunca. Mônica, quem fez isso com você? Foi a Magali. E por que você não há processo? O quê? Essa Mônica é balbona mesmo. Cebolinha, olha o que fez. O que foi que eu fiz? Foi você que fez ela ficar igual um cão chupando manga. Tudo bem, eu não sei maquiar. Mas ela quis ficar bonita pra você e você rir dela. Você magoou o coração da Mônica e a fez chorar. Mas pra que ela queria se alumar pra mim? Ah, meninos são tão bobos. Quando o assunto é amor, se você não sabe, não sou eu que vou dizer. Fui. Mônica, Mônica. Mônica, olha, não chole. Você tá bolando a maquiagem. E daí? Pior que está, não fica mesmo. Pior que fica sim, viu? O quê? Nada, nada, nada não. Olha, Mônica, não chole. Eu só passei a maquiagem pra ela ficar bonita. E a Luna e você riram de mim. Mônica, você não precisa de maquiagem pra ela ser bonita. Você já é linda naturalmente. O quê? Claro. Eu só te chamo de golducha e de baixinha só pra te encher mesmo. E de dentuça? Dentuça você é mesmo. Mas olha, Mônica, isso não vem ao caso. A verdade é que você é bonita, tá bom? Não chole, você é bonita. Tchau, Mônica. Não chole, viu? Mas que legal. Ai, ai, eu acho que esses dois um dia ainda vai dar casamento. E vocês, acham que essa mulher e a Mônica vão se casar? Comentem aí. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Escolha outro vídeo. Tchau. Tchau.